Atenção Ranei, segue o baile Hoje especialmente mulher, lembrando que Pereira é a campanada no Igual e Leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria é de glória Se você tá querendo mulher, fica à vontade tá Sinta-se em casa, seja bem vindo aqui no baile Aí, os amigos vão se tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade, é com um laço e um copão na mão Daquele jeito mulher, caramba, eita Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo cafofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, um detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, mas mulher tá gostosão Usa o curo, tá comendo e ela faz a posição Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Naquele pique, no avião safada, tá gostoso no Paranão Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Uli, 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 lóia, lóia, lóia Uli, 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 lóia, lóia, lóia zelfinha, ganha presente, depois que tu me babá Oli, uli, uli, lóia, lóia, lóia Olhe, 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 loia, loia, loia Rodinho ganha presente, porque tu me mamar Atenção, Ranei, segue o baile Hoje, especialmente, mulher Lembrando que Pereira é com a parada no Igor e Leite Caramba, putaria ao extremo O extremo da putaria Putaria é de body Se você tá querendo, mulher, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Aí, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trancar uma mulher de verdade É com um lance e um copão na mão Daquele jeito, mulher Caramba, eita! Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo e nunca for fator distante Desenvolve, sensualiza o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, mas mulher tá gostosão O Zucuro tá comendo e ela faz a posição FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou O li, o li, o li, lá já, lá já, lá já O li, o li, o li, lá já, lá já, lá já organizational! Olí, 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 olí Lóia, lóia, lóia Joguinho ganha presente Porque tu me babar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Joguinho ganha presente